Esse rapaziada aqui acompanhando o trabalho conforme pedidos aí, solindo a música do Incandeia, né? Zeca Fagonista mesmo, né? Então vamos fazer aqui, ó, no 12, né? 12 e 11, ó, 3 vezes. 3 vezes 12, 3 vezes 11, beleza? Aí vai ser o que? 22, 20, 2 vezes, ó, 22 e 20. Aí volta pro 12. Beleza, ó, finalzinho, ó, 2 vezes no 12, 3 vezes no 20, 3 vezes no 32 e no 31 duas vezes, ó. Beleza, galera? Mais uma vez, calminha pra vocês que estão tirando devagarzinho aí, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... E ainda não se fiz um banquejo com a chancelinha Faz sequência Moderno ativo na semana Mas de ninguém sequência não Eu não vou Eu não sou sabediosos Eu não sou sabedor Eu não sou sabedoras 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 Beleza galera É isso aí Valeu, valeu